Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Foligno E vamos pra mais um vídeo A Força de Gabriel E desta vez a gente vai tá entrando em duas DGs, ok? Que são DGs particulares pra um determinado sistema, ok? E esse sistema seria aqui, ó, o item de alma E a gente vai... vai tá dando uma entrada lá E eu vou tá mostrando pra vocês mais ou menos como é que faz E por que que precisa ser gravado isso, já que é só uma DG Porque lá o bagulho é embaçado, meu irmão Bom, primeiro vamos lá Nós temos aqui dois DGs, ok? Primeiro é o Espaço do Devorador E o segundo é Campos dos Espíritos, ok? Bom, primeiro a gente vai fazer o Espaço do Devorador Pode fazer três por dia Vou botar o modo grupo aqui Aqui E aqui Bom, primeiro de tudo aqui É pra você fazer uma coleta de itens Eu vou matar os bichos e vocês vão ver Fica mais fácil, tá? Vou botar aqui Vou botar aqui verde, já tá Vou botar raio 3 aqui E aqui, ó Eles dropam esses itens aqui, ó Conta das almas terrenas, ok? Que são os itens necessários pra vocês estarem evoluindo O... O item de alma de vocês, ok? Que no caso é esse aqui Vamos lá Assim, se você não tiver pelo menos uns, sei lá Assim, você pode vir pra cá Com, sei lá Uns 40k de ataque Que não dá ruim, sacou? Porém, você não vai conseguir matar o boy Os bosses, que são três E eles têm um sistema muito curioso Que eu já vou mostrar pra vocês Uns 40k você consegue matar esses bichinhos aqui tranquilo, ok? Mas pra matar os bosses Eu aconselho vocês de vir pra cá Com um pouco mais de 150k de ataque e defesa Bom, vamos lá então A gente tem três bosses aqui Porém, esses bosses Ele tem um curioso que é o seguinte Quando eu matar esse aqui, ok? No próximo boss que eu for matar Vai ter dois, ó Matamos esse aqui, ó A quantidade que cai dos bosses É legal, é top Ok? Ó, vamos só botar Aqui a quantidade aqui Pra gente ver mais ou menos Quanto que a gente pegou Na DG, ok? Bom, matamos o primeiro aqui Agora nós vamos pro segundo Viu? O que a gente matou antes Já veio pra esse segundo aqui Ok? Então a gente vai agora matar Além do que já nasce aqui Mais um que nasceu Que no caso é a réplica Do que nós já matamos antes Nossa, gente Tô muito resfriado Nossa, tá foda Ai, ai Vocês podem ver que Tipo assim Eu tenho 317k de ataque Que não é lá essas coisas E mesmo assim Eu demoro bastante Pra tá matando ele Então É... Atenção aí Que não é tão fácil Tá? Ó, matamos Agora vamos para o terceiro E vocês vão perceber Que além do boss Que está aqui Vai ter mais 2 Pronto, povo Voltei Tava no telefone Então Aí matamos já O terceiro boss Aqui Que agora são 3 E agora a gente vai dar Uma olhada aqui Porque há um tempo atrás Aparecia a boss Aqui de novo E ó E não é que aparece Então é basicamente Isso mesmo O que acontece Quando você mata o primeiro boss Uma cópia dele Vai para o meio Quando você mata A cópia que está no meio Mais o boss dali Os dois O tanto desse aqui Como o de cima As duas cópias vão para lá Ok? E quando você mata As duas As cópias lá de cima Ela vem para baixo É confuso? É Pra caralho Mas É basicamente isso Deixa eu só ver aqui Nossa bicho Para me dar stun Sai do stun Ó E aqui aparece mais um boss É muito louco Então Para vocês terem certeza Vocês andem em cada um deles Entendeu? Algumas vezes Até conseguir Matar todos Isso é ruim? Não, não é ruim Se isso é um bug Também não sei Mas é mais ou menos assim Que funciona Essa vibe muito louca Aqui ó Pronto Agora sim acabou Os bosses Ok? Agora a gente vai sair Nós pegamos 98 Contas de alma terrena aqui Se seguir essa regrinha Mais ou menos por aí Dá para pegar Quase 300 Entendeu? Por dia E isso gasta Meu irmão Mas gasta muito Para o país Tá? Bom Agora vamos aqui na No entre campos De não sei o que E aqui eu vou explicar O que que acontece Nisso aqui E como funciona Vocês podem ver Que tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Ok? Sete Ilhas aqui Ou sete buracos Desse aqui Cada buraco desse Vai ter um boss Ok? Aqui dentro A gente vai estar conseguindo Gemas E Soquete de gema Ok? E o que que são Esses soquete Soquete de alma Perdão E gemas E são gemas Específicas Ok? Para o item de alma Tá bom? Então vamos lá Começar a batalha Assim que você começa Você tem a porrada De debuff Ok? A opção de coisa Que fica acontecendo Com você Você fica lento Você toma um stone Acontece uma opção de coisa E o que acontece Toda vez que você Matar um boss Um desses debuffs Vão Sumir Vamos lá Então Olha lá Peguei varinha Da alma Despedaçada E tem Essas almas Da inspiração Nível 1 Ok? Olha aqui Cadê os Eters que eu peguei Aqui São essas almas Aqui Essas aqui São fragmentos Ok? A cada 20 desses Você transforma Em um Do que precisa Tá? Deixa eu só mostrar Para vocês Uma coisa aqui Não Não está aqui não Deixa eu ver Se está aqui Aqui Místico Ok? Aqui As contas das almas Terrenas São para vocês O parem Ok? Para vocês Evoluírem Vocês precisam Aqui Dessa quantidade De item aqui De cristal Purificado E selo da alma Onde pega selo da alma? Dropa uma quantidade Assim Relativamente boa Dentro da paisagem Então se vocês forem Juntando Pode suprir A necessidade E aqui tem um Incrustar O que que eu incrustar? É exatamente Que o que eu falei Vocês vão estar arrastando Deixa eu dizer Que pau meu aqui Vai estar mostrando Para vocês Nossa É muito ruim Ficar respirado aqui E aí Quando vocês clicam aqui Ele vai pedir A quantidade de ouro Olha lá A alma despedaçada Que eu falei Para vocês Que vocês juntando 20 Vocês transformam Em uma dessa E vocês vão Desbloqueando Slots Ok? Desbloqueando Slots Dentro da alma Aí com essas pedras Vocês vão fazendo Combinações Aqui dentro E aqui pronto Cada combinação Vai dar um atributo Diferente Ok? Vamos equipar aqui De novo Vamos passar Para cá E vamos aqui Para o próximo boss Ei caramba Toma stun Infinito Olha Diminuiu a quantidade De debuff Não é lá Essas coisas Mas E lembrando Gente Que a partir Da semana Que vem Ok? Já vai ter Temporada nova No canal E com as Crônicas de Gabriel Ok? Então vamos lá E eu vou tentar Seriamente Parar de falar Ok Vou me esforçar Para isso Que eu falo Muito Ó Pegamos mais A quantidade Aqui Pegamos outro Verdinho E agora Ó Agora a gente já anda Um pouquinho mais rápido Rapaz A gente não está tomando Mas o problema Todo ainda é o stun Do nada Toma o stun Vamos lá Mais um boyzinho Lembrando que vocês podem Fazer isso Cinco vezes por dia Eu até entendo Por que Que aqui Pode cinco E no outro Só pode três Porque Você vai precisar De muito Mas Muito Desses fragmentos Para vocês terem uma ideia O primeiro pede três O segundo Se eu não me engano Pede vinte Ou pede quarenta E o último Pede duzentos e quarenta Tem noção disso? É muita coisa Muita coisa Ok? E essas pedras aqui Elas podem ir até o level dez Então a cada três Que vocês conseguirem Iguais Eu tenho três Eu tenho três nível um Mais uma quantidade Para o cristal purificado Eu transformo ela em nível dois E assim sucessivamente Ok? Lembrando que aqui dentro Não tem chance só de dropar nível um Pode dropar nível dois também Pronto Vai pegar mais uma Uma coisa interessante também Para vocês conseguirem O buff Ok? O caso O atributo das Caraca Voltou tudo Que loucura Que loucura Para vocês conseguirem O Eita Cara é muito chato isso Mano Porra Para vocês conseguirem Esse bônus das três gemas Ok? Que vocês escolherem Todas as gemas tem que ter o mesmo nível Ok? Se uma for nível dois Três e quatro Não vai funcionar Ok? Todas essas tem que ser nível um Nível dois Nível três Nível quatro E assim sucessivamente Lembrando outra coisa interessante também Que eu descobri há pouco Há pouco eu falo assim Não tem muito tempo Que é o seguinte Por exemplo Mas nível um Você vai conseguir equipar facilmente Até nas almas azuis Ok? Porque ela vai mudando de cor Vai para verde Vai para roxo Vai para azul Ó É branco Verde Aí acho que vai verde de novo Azul Azul Amarelo Amarelo Roxo Roxo Laranja Laranja E depois vai para as outras Mais boladonas Ok? E é uma coisa muito interessante Por exemplo Se você tiver três nível dez No baú Ok? Vocês não vão conseguir equipar elas Em determinados níveis Ok? Por exemplo As brancas No nível branco Azul Verde Amarelo Você não vai conseguir equipar Ok? Você vai conseguir equipar Des nível dez Provavelmente no nível roxo Ou no laranja Então Prestem atenção Para vocês não Sei lá Não conseguirem as pedras De level muito alto E depois tentar colocar em item muito baixo Porque não vai conseguir Bom Acho que aqui nós já chegamos até o final Ok? Ó A gente vai dar uma olhada aqui Ó Pegamos a quantidade considerável Dessas pequenas Almas nível um E pegamos também Vinte e um Vinte e um Vinte e um é Vinte e um é um Ó Tá bom, viu? Um Se você fizer cinco por dia Dentro aí de uns quatro, cinco anos Você consegue Brincadeira Não é isso tudo Ok? Bom, gente Esse é o vídeo Ó Saímos agora A gente é expulso aqui da DG Já vai pra frente Aqui Bonitinho Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Não se esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Ativa o sininho aí, galera Ok? E se inscreve Se você ainda não se inscreve Desce um pouco a tela aqui na parte de baixo Botão grande, vermelho, bonito Escrito, inscreva-se E tamo junto, galera Partiu Fui Fui